olá olá gente boa tarde a todos boa tarde né um bom dia uma boa noite e seja bem vindo aqui ao canal paulo android né e eu sou o paulo android né pessoal a gente vai tá hoje mostrando aqui para vocês é um pouco é sobre a história do openstep né que ele é reconhecido aí como netstep né ele é um sistema operacional que ele foi desenvolvido aí por Steve Jobs nada mais nada menos do que Steve Jobs né ele foi criado um sistema criado criado é um anterior a 1985 ainda quando Steve Jobs ele ele foi demitido né da Apple aí ele foi sair e criou uma empresa chamada Next né computar né incorporation ele criou uma empresa né com esse codinome aí essa nessa empresa começou a trabalhar no sistema chamado next openstep né que esse sistema ele tinha como como base dois kernels né o micro kernels micro kernels MAC que acho que é o mesmo kernel usado aí no sistema operacional GNU né que é chamado MAC né e também conhecido como HUD né MAC e HUD né que é o kernel do GNU né que ele é um micro kernel aí desenvolveu o sistema baseado no micro kernel Mac e também no kernel BSD 4.2 né então ele usava essas ele utilizava-se essas duas tecnologias né e utilizava uma interface gráfica aí né desenvolvida pelo pelo Steve Jobs e esse sistema né ele futuramente ele se tornou a base para o Mac OS né hoje o Mac OS é é o que é graças a esse sistema então ele é o Steve Jobs em 1985 Steve Jobs ele acabou retornando né para Apple aí ao retornar para Apple ele se tornou o CEO da Apple né é o CEO da empresa e aí ele foi trabalhar no sistema chamado Mac OS X que era no sistema que era por antes dele voltar para a Apple Apple já tava tentando trabalhar nesse sistema mas ainda não tinha muita sabedoria e com o retorno dele ele pegou lá esse sistema que ele tem que é dessa empresa lá que ele já tinha criado né o next step next step e ele incorporou ao Mac OS e transformou hoje o Mac OS no que o Mac OS X é né o Mac OS X é a base de todo esse sistema o Mac OS X no caso tomou como base todo esse sistema né que vai mostrar aqui o site algumas coisas no site aqui para vocês terem noção e eu vou estar mostrando uma prévia aí desse sistema né eu instalei na máquina virtual deu muito trabalho essa que eu acabei conseguindo instalar mas dá muito trabalho se vocês quiserem eu posso estar fazendo um vídeo da instalação mas você tem que usar uma ISO né uma ISO e tem que usar um disquete de boot e tem que usar um disquete de drive são dois disquetes e o arquivo ISO de instalação para poder você conseguir instalar esse sistema né mas eu gostei muito achei bem legal e aí vou estar mostrando para vocês aqui um algumas informações no site depois vou mostrar aqui uma prévia do sistema operacional né e aqui no site aqui nós temos nessas informações que a mesma coisa que eu falei aqui ó é a nex também conhecida como nex computa né foi uma empresa criada por Steve Jobs em 1985 após a sua saída da Apple para completar seus computadores a nex desenvolveu seu próprio sistema operacional o next step que é o que eu acabei de falar ele é o mesmo nome quase é que teve seu lançamento em 1988 com a versão 0.8 esse sistema era baseado no Mac 2.5 que o Mac é o kernel do Gnu Linux né que hoje é chamado de Gnu Linux antes era só o Gnu né ele usava esse kernel Mac que é um micro kernel né e no BSD também baseava-se no BSD no BSD 4.3 em 1989 foi lançado a versão 1.0 né desse sistema aí os computadores não foram em grande sucesso de mercado e saíam de linha mas o sistema operacional é não conhecido como mate o sistema possuía uma interface gráfica denominada next step famosa por sua facilidade de uso e beleza né por isso que conquistou né o os clientes da época né porque o sistema é um sistema muito bonito né e em 1993 a next compter e ação chegaram a um acordo para portar o next para outras plataformas mas é especialmente a uniex né com isso nasceu a api openstep que seriam especificações comuns para o nosso ambiente gráfico na forma de bibliotecas de desenvolvimento a partir daí surgiram interfaces gráficas para plataformas Sun e NT né então o Windows NT pegou como base nessa se o net step também para o lançamento aí da plataforma e do ambiente gráfico do Windows NT né e nós vamos encerrar aqui porque tem muito conteúdo aqui no site eu vou deixar no link da descrição esses conteúdos para vocês estarem estarem lendo né se informando mais vou estar mostrando aqui uma prévia do sistema para a gente estar encerrando esse vídeo para o vídeo não ficar muito comprido né eu vou abrir aqui o e o sistema aqui já tava já conectado e você carrega aqui carregando o sistema pessoal esse é o sistema ele tem essa interface aqui é um ambiente chamado workspace que é onde você vai ter informações file né o edit um disc que usa né aqui a ferramentas Windows que é janela set serviços e tem aqui o local para desligar né aqui nós temos alguns aplicativos na área do trabalho né aqui já mostra espaço em disco né mostra aqui next apps né com os aplicativos aqui embaixo tem uma pasta também de aplicativos né a gente vou tá abrindo aqui ela foi lá para cima e ele carregou aqui e carregou aqui alguns aplicativos deixa eu ver aqui ele é um sistema que eu quase não mexi muito nele eu instalei mas recomendo de malignar muito né e dá algum problema mas esse é o ambiente gráfico dele né você pode tá puxando isso aqui para baixo né esses leitos aqui ó vou arrastar ele aqui e soltar aqui novamente novamente e ele pensa mobilidade né então isso para época foi uma evolução para a época né da da a interface gráfica até que muitos sistemas eu lançar uma interface gráfica né não dava certo e tem next apps né tá clicando nesse next apps e aí tem muita coisa para mexer a gente tem que também tá aprendendo como malignar dentro como mexer e aí depois a gente não tá eu cliquei em next e ele abriu que alguns aplicativos né next time é livrar livre né livraria terminal e eu abri aqui esse terminal e depois de pra cima e eu cliquei ali ele abriu né aí veio aqui para baixo e se carrega aqui e carregou para mim aqui o terminal né tti1 vou digitar aqui o comando o comando do name e o name menos a vocês como vai funcionar aqui eu não funcionou já mesmo como a gente usa muito né uso muito nas distribuições é linux né e tal como daqui cd aí ele já foi né cd de aqui né colocar aqui ele é um comando ls e se ele abre abril né abriu a parte da área de trabalho então alguns comandos e funciona vou tá fechando aqui aqui do lado tem algumas algumas ferramentas aqui também até o nex tem algumas coisas calendário tem a livraria tem a lixeira aqui embaixo aqui embaixo aqui nós temos ao windows aparece algumas coisas lá arranque cruz que é para fechar é info né help ele tem o painel ou bem que nesse tempo para descender o painel né deixa eu ver aqui no painel você vai mostrar para nós e morte né o terminal versão 1.0 tal que a versão lá do terminal que o aplicativo que eu vou abrir ali eu abri ali né você vê aqui no painel não vou botar aqui é terminal certos preferências shell né não tem um chão ele pode tá abrindo de um chão novamente tem ali raid service né eu queria ir lá umas configurações para a gente ver ele tem um raid eu ver aqui preferências info né eu peguei ali mas ele não deixa eu ver aqui em painel e mostra só o painel informação de painel deixa eu ver mais algumas coisas que eu puxei para ali ele foi né eu vou botar aqui em tela cheia para a gente tá tendo uma visualização ali em tela cheia mas ainda ficou um pouco fora ali vou botar aqui é visualizar vou colocar modo de alocamento vou colocar ele aqui agora em tela cheia para a gente ficar o ambiente dele é isso mesmo a gente clicar com o botão direito aqui ele não não dá nenhuma informação e do lado tem next não vou nem clicar aqui outra vez eu cliquei e fechou quem disse disse que né pode tá olhando os discos cheque falei um check-up do disco algum diz que esteja conectado né tem um update ali né tem um browser cheio né tem algumas ferramentas ali expector find eu vou abrir aqui o find aqui já tinha o find né que o find hoje ele é o gerenciador de de arquivos aí do do macOS né então ele já existia aqui né pergunta aqui onde eu quero é ele aparecer um lugar que um digital não para procurar alguma coisa né na verdade é eu entrei aqui né user address né que é o espaço de usuário que tem ali o daimon que tem o ME que é o ambiente que nós estamos ali ele já abriu para mim ali o usuáriozinho e era bem diferente na época né bem estranho a gente vai para mim só dando essa revisada né ele abriu para mim né tá o endereço que é para mim tá tipo conectando né um servidor coisa do tipo assim eu vou fechar aqui vou fechar vou ali no ME que é a pasta e aí e aí ele abriu para mim aqui né o uma outra janela ele vai para janela inicial aquela janela que eu tava lá e deixa eu clicar aqui o que os não vou clicar aqui vou com os peixes que eu posso tá clicando só que eu vou clicar por aqui quem help e ele abre outra coisa você vê que fica rodando aquela bolinha igual no no é na época né e eu gostei bastante pessoal de instalar porque a gente aprende né instalando bem difícil para instalar esse sistema mas bem legal resolvi trazer porque eu achei bem legal porque nos das telas de de boas-vindos não é o é quanto de outros peixes menos né diz 10 de outros peixes menos de application né é que tem lá o index e várias coisas aqui tudo em inglês né o que ele ensina e tal como a gente tá tá mexendo aqui ó eu vou tá fechando aqui essa janela e aí em daimos faço assim daimos ali é o aplicado em daimos e pois é a gente aí deixe seu like aí no nosso no vídeo aí né deixe seu like se inscreva no nosso canal e está trazendo muitos sistemas assim antigos né porque é bom para o aprendizado né de quem gosta da computação da informática e tem que saber que os sistemas hoje novos se baseiam em arquiteturas antigas né os sistemas antigos eles foram bem essenciais para os temas operacionais serem né o que eles são no dia de nos dias de hoje né a gente vê que ele tem né e daimos apareceu no backspace assim assim que são joguinhos né algumas coisas ele dá um jeito né não vou nem tá vendo essas coisas porque eles pode demorar né para carregar mas tem bastante coisa não bastante aplicação é ali o sim por né sim por aí o que tem até o render manage aí que o atual não tem várias coisas então zila aí que né o apenas sempre tem bastante coisa pessoal aqui ele tem bastante aplicação é que a gente vindo aqui em next develop né e tem algumas coisas aqui ó eu vou tá clicando aqui no m é que é para e voltar para a tela inicial e eu vou tá encerrando pessoal o vídeo se vocês quiserem tá testando o sistema eu posso tá fazendo vídeo de instalação e como está lá então eu posso tá criando a máquina virtual né a máquina virtual posso tá fazendo backup da máquina virtual para poder o é você está aí só importando aí no virtualbox né pode estar só importando para você não ter aquele trabalho que tá tem que estar instalando e tudo que dá muito trabalho aí se vocês quiserem que eu faço o vídeo de instalação vocês podem sugerir que a gente faz a importação do vídeo de instalação ou eu posso tá fazendo ele só o backup né o backup da máquina criando backup aí você só faz a importação do do arquivo né aí não pediu sem aqui nem nada e aí pessoal vou tá encerrando por aqui por mim não ficar um vídeo tão bom eu acabei abrindo de outra coisa ali aqui ó deixa eu clicar aqui e aí voltou o painel aqui é Shell é bem ali na que a gente clicando ali next né next one aí ele volta de novo para a tela aqui né inicial que ela para a tela inicial do lado tem tipo um acho que ele é cartas né aqui é livros né cliquei em livros e vai tá carregando ele é nem tão lento até porque eu botei bastante memória RAM né botei ele pediu 64 MB só de RAM eu coloquei 500 MB aqui a gente pode tá procurando né a lista de livros já aparece ali né o notebook aparece é tipo uma livraria né a gente pode tá buscando vou tá fechando aqui a aplicação e aí tem aqui a raid service deixa eu ver aqui service aí a raid não é de clicando em rádio ali ele ele sai nele fechando tá clicando de novo e vai tentar malinando muito ele tá clicando ali e aí e aí pessoal vou tá ensinando se vocês quiserem eu posso tá criando o backup né da máquina para vocês estarem importando aqui no virtual box eu acho que eu vou criar vou deixar criado o backup caso alguém assista o vídeo e queira né eu acho que você tá vindo aqui em máquina né eu vou tá vindo aqui em exportar que eu vou tá fazendo backup você pode tá vindo aqui em máquina e importar em pleno né que eu vou tá criando o arquivo você vai vir aqui na pastinha selecionar para você tá adicionando né aqui tem alguns arquivos né que eu criei tem um Windows NT tem um MS2 vou botar aqui o MS2 só para fazer um exemplo aqui ó MS2 e vou em botar aqui no próximo não e aí já vai aparecer aqui se caso eu quiser importar vou clicar aqui importar já vai tá importando para mim né então no caso vou tá fazendo backup dessa máquina caso vocês queiram alguém queira se interesse nem testar e as informações estão no site aqui né e se você quiser tá abaixo nos arquivos eu vou deixar também o site aqui do e o outro é onde tá o arquivo né aqui do do next step você pode tá baixando por aqui eu vou deixar o download aqui o link desse site que você pode tá baixando a iso para você instalar por conta própria né se você quiser mas vou tá deixando também o arquivos caso alguém sugerir pedir eu vou estar deixando o arquivo.ovo né que é o backup da máquina para você tá fazendo a instalação aí né caso você que ele está lá abrimos aí a interface então esse é o next step pessoal sistema que originou praticamente originou o Mac OSX né depois do que o Steve Jobs ele voltou né para ele voltou para Apple novamente né já tinha trabalhado nesse sistema aqui né desenvolvido esse sistema então ele voltou para Apple né ele foi contratado de novo para Apple né retornou para Apple e já incorporou esse sistema aqui né no Mac OSX né transformou esse sistema no Mac OSX né é por isso que o Mac OSX ele é um sistema bem fluido bem legal porque ele tem funções do microcerno né e tem funções do kernel modular né na verdade ele tem é uma mistura de dois kernos né então ele é um kernel híbrido ele tem um kernel híbrido né então se tornou um sistema com várias funções aí né diferenciadas por isso é um sistema bacana é um sistema que ele se tornou de base o Mac OSX se tornou de base para a criação das outras interfaces gráficas né se inspiraram nele né essa interface aqui desse sistema aqui do next step já serviu de inspiração até para o próprio Windows NT né para vocês terem ideia né então é isso pessoal deixe seu like aí no vídeo se inscreva no nosso canal compartilhe nosso conteúdo nos ajude aí e fiquem com Deus e um abraço a todos e até a próxima e aí